Oi meus amigos, tudo bom com vocês? Tudo bom pessoal? Com nós está tudo ótimo, graças a Deus Apesar do frio Apesar do frio, né? Mas graças a Deus a chuva parou um pouquinho Então hoje eu estou um pouquinho mais esperta, né? Bom, hoje nós vamos fazer, como vocês viram aí no título do vídeo Uma receita de um bolo de milho sem trigo 6 horas, bateu 5 Bom, nós vamos fazer esse bolo de milho Que eu peguei lá no canal do amigo Rodrigo Que o canal dele é o R Silva Diversidades, tá? Um abraço Um abraço pra ele E eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo Aí vocês vão lá no canal dele ver como que ficou o bolo dele de milho sem trigo Eu peguei lá com ele os ingredientes, tá? Gostei do bolo Então eu falei pra ele que eu ia fazer aqui no canal E hoje nós vamos fazer Depois que vocês assistirem este vídeo Vocês vão lá no canal dele ver como que ficou o bolo dele Maravilhoso E nós vamos aqui tentar fazer um bolo igual, né Marido? Não, no nome de Jesus eu não consegui No nome de Jesus eu não consegui Que nós lançamos aquilo, né? Na cozinha Mas eu vi, eram os ingredientes que nós temos em casa Então nós vamos tentar fazer este bolo de milho Faz horas que eu queria fazer um bolo de milho E agora eu vi com ele lá Que é um ingrediente legal Que a gente tem aqui, né? E nós vamos tentar fazer Acompanha aí que eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que vai Né Marido? Isso aí pessoal Acompanha com nós aí E quem não é inscrito no canal Se inscreva no canal Isso Ative o sininho E venha fazer parte da nossa família Da Sandra E do Marco E do Marco Antônio Do casal É Do casal, casal 4.0, né? Isso aí Do canal, casal 4.0 Para tudo Eu peguei a receita errada Entendeu? Peguei a receita do bolo errada Mas o bolo tá aí Ficou bom Mas vão lá no canal do Rodrigo Que vocês vão ver a receita direitinho Tá bom? Vamos começar então a receita Primeiro nós vamos pôr os ovos Os ovos Os três ovos no liquidificador Tá Marido? O germe tudo, né? É três ovos completo Depois o pessoal fica achando Que eu sou a chata Do vídeo, do canal Cadê a tampa desse liquidificador? Tudo levou lá para o marido Tá voltando A gente colocou os três ovos ali Agora nós vamos bater um pouco Esses ovos, tá bom? Bate um pouquinho aí Vamos parar um pouquinho aqui Para bater, tá? Pera aí, tá? Agora nós vamos pôr A lata de milho, tá? Com água e tudo Vou pôr aqui Pôr aqui água 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 Ai, milho Eita, mas eu sou bem Ele lavou o grano Vamos ver Colocamos a lata de milho Em tudo ali Agora o marido vai bater Mais um pouquinho Vamos pôr o óleo A lata de óleo Vamos ver se eu não vou botar tudo Lata de óleo E vamos pôr também A lata de açúcar E vai óleo Vamos pôr também a lata de açúcar Entendeu, marido? Uhum Agora o marido vai bater Nós vamos pôr O fubá Farinha de milho É, a família Farinha de milho Família, meu Deus Farinha Lógico que a família Que é o bolo Farinha de milho Farinha de milho Nós vamos pôr aos poucos Mais parecido com o fubá É Pra Ai, o que eu ia falar Nós vamos pôr aqui Pra ir batendo aos poucos Nosso liquidificador Não é aquele potente Então nós vamos pôr aos poucos Pra não dar PT, né? Tá bom? Isso Aí nós vamos pôr aqui um pouquinho E o marido vai batendo aos poucos Tem duas latas de fubá aqui, tá gente? De farinha de milho Tá bom Ai, botei pra farinha Tchau Tchau Bom, o marido já misturou aqui o coisinha Coisinha O milho A consistência É, a consistência O marido adora mostrar a consistência Agora a gente vai pôr Semendo pra bolo E o marido vai mexer mais um bocadinho Sabe assim, ó Tchip, 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 tchip Olha, esse aqui não tá pra fora, ó Aqui tá pra fora Tchip, 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 tchip Bom, ficou assim, ó Misturamos aqui bem Agora a gente vai pôr na forma Ó, marido Marido, se tu ver que tá enchendo muito Vai, põe aí, vai De repente vai ter que botar um pouco na outra Senão vai ficar aquilo A gente não consegue desenformar Bota a metade Tá bom Acho que tá bom Tá bom Agora vai botar o resto aqui nessa forma Porque eu acho que Pra gente, não repare Vamos ver Pode ser, né Não sei, né Que cresça Não sei Pode ser E aí não dê certo Que os nossos outros bolos Ficaram uma coisa Tá Agora nós vamos pôr No forno E depois nós volta Mostrando Como que ficou este bolo Tá bom 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 pessoal Então assim que sair o bolo O bolo de milho Ó Eu peguei a receita lá no canal Do amigo Rodrigo Vou deixar O link do canal dele Aqui na descrição desse vídeo E quem não conhece o canal Vão lá conhecer Que ele também fez este bolo de milho Vão ver o que vocês acham lá Eu achei muito bom E já estou aqui com água na boca Que já Peguei uns pedaços já Este aqui desenformou direitinho Este aqui meio que quebrou Então são esses pedaços Que eu já estou comendo Tá bom Quem não nos segue lá no Instagram É canal Casal 4.0 E também tem o Facebook Que é Sandra Negritude Um beijo para vocês E muito obrigado Por terem nos acompanhado Até aqui Fiquem todos com Deus E beijo beijo Fiquem todos com Deus